Na Rússia foi registrado em um vídeo de um ser humanoide voando sobre o céu daquele país. Nas imagens dá para ver uma silhueta de um humanoide sentado em uma máquina cortando o céu da Rússia. O vídeo é muito intrigante, já que a criatura não tem uma forma definida, deixando assim que sejam feitas várias interpretações sobre a sua real aparência. Não é de hoje que esses seres vêm se mostrando em várias partes do planeta. Suas reais intenções aqui na Terra até hoje é um mistério. O certo é que eles estão aí, acreditem ou não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL